E aí galera, estamos aqui com o reservado campeão aí da categoria... Qual foi a categoria? Você foi? Foi, foi. E aí, a sensação? A sensação é um milhão, né? Coração a mil. Graças a Deus, vim competir no SSA e se valer. Graças ao meu bom Deus e Nossa Senhora. Aí é o Guto Premiações, viu pessoal? O Guto da rifa também. E é isso aí, pessoal. O homem faixou a boiada, os touros. Três rodadas na disputa. E graças a Deus fiquei aí no reservado. Show demais, viu? Assisti, acompanhei aí e parabenizar o homem, viu? Parabéns, tudo certo e até a próxima, que fé em Deus, né? Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. Valeu, valeu. E aí, pessoal? Disputa aqui do Amador quase finalizando, viu? Quase finalizando a disputa do Amador. Veio uma nuvem aí, fazendo uma chuvinha. Vocês vão acompanhar aí, viu? Vamos lá, galera. Boa e gola, boa e gola. Boa e gola, boa e gola. 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 Vamos lá, pessoal. Filmar aqui, pessoal, os bastidores. Filho o locutor. Boa e gola. E aí, pessoal, bom é assim, ó, todo mundo protegido aí. E aí, pessoal, bom é assim, ó, é guerra, é guerra. Tá tudo certo, viu, pessoal? Olha a torcida do homem que vem aí agora. Se ele botar agora, ele é campeão, viu, pessoal? Foi campeão do Master. Se ele botar agora, ele é campeão do Amador. Categoria B, né? Aqui no circuito veloso de vaquejada. Único circuito que separa os vaqueiros por índice técnico. Eu vou retornar lá. Que paisagem, pessoal. Se ele fizer, é campeão. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Se ele fizer, é campeão. É campeão, é campeão, é campeão. O senhor está agrando aqui, hein? O senhor está agrando aqui, o senhor está agindo. O senhor está agindo, o senhor está agindo. O senhor está agindo, o senhor está agindo. Esse trabalho é belíssimo, fazendo a corrida da, mas é acontecer o que eles estão animados. Estamos aqui, viu, pessoal? Na cabine do loto, fazendo manejo de pista agora, passando o trator gradiano aí, né? Arena. E essa lateral aqui da pista, pessoal, ó, tá os boi, os lotes, tudo separadinho aí. Esse muro todinho aí é boi aí, ó. Tudo no coxo, o mesmo, esperando a hora de correr. E aqui atrás é o curral, ó. Pessoal, inovação aqui na vaquejada. Tem uma televisão aqui na cabine, ó, que mostra o curral, né? Pra saber se tem boi no breto e se tá pronto, né? Novidade aí na vaquejada, chumbo. Galera, o chefão vai dar 50 reais aí, ó. O chefão vai dar 50 reais pra quem entrar nesse curral aí. Não, tá com o dinheiro aí? Lá no meio dos bois. Tá com o dinheiro aí? Sério? É o chefão, o chefão tá. O que é o chefão? Aqui, o chefão, tá com o bocheio de dinheiro, rapaz. Pode confiar, vai. Vai. Agora tem que ir lá no meio. Agora eu. Pessoal, como eu tinha falado aqui, ó. Boiada aqui, ó. Tô dando coxo. Mostrando os bastidores aqui da corrida aqui pra vocês, ó. Boiada toda no coxo. Na silagem aí, ó. Aqui tem qualidade de vida, né? Aqui tem qualidade de manejo. Nossa amiga aí, ó. Pessoal, vão deixando o like aí. Se inscrevendo no canal. Boiada toda. No coxo. O corredor todo aqui, ó. Coisa linda, viu? Coisa linda aí. Parabéns aí a toda a organização do SCSA. Manda aí um alô pra galera. Pra sua família. Diga aí. Eu quero mandar um alô, primeiramente, pra galera do chefão. Fotografias. E em seguida, mandar um abraço pra toda a população vaqueira. E especialmente a minha família. O pessoal do curral. Excelente trabalho. A locução e a comissão jogadora. Show. Pra quem não lhe conhece, diga aí o seu trabalho, como você é conhecido, como você é chamado. Eu tenho 46 anos de vaquejada, tenho 60 de idade, marco faixa. E é show, papai. Apenas. Apeninha. Show. Era você que tava atalhando o gado, era? Aqui no fundo da pista. Era o otário. Ah, é seu irmão, é? É irmão, é? É. Ah, entendi. Valeu, nego, velho. Tem boi, viu pessoal? Tem boi aqui. Paisagem. E aí pessoal, agora só falta... A disputa do profissional. Só falta a disputa do profissional pra acabar a vaquejada. Os animais do Rancho Santa Lúcia já estão prontos, viu? Bico também já tá pronto. Dá o jóia, Bico. Show. Ó, 29. Ouvir o Cunha.